Olá, amigos inscritos e membros do canal Xpruque, Rascas e Sambrades. Tio Spook aqui novamente, já um pouquinho mais fitness, já um pouquinho... Caracolos, eu só vou saber daí que... Estamos aqui no processo de reconstrução corporal... Ó, ó, ó... Né? Olha, caracolos, tá ficando grande novamente, é isso que importa, iê, iê! Vamos lá, vamos bater um papo. Hoje eu queria fazer um bate-papo rápido com vocês, com os escribes, pra gente poder conversar um minuto. Muita gente me perguntou sobre como começar na espiritualidade, e este é o assunto de hoje. Bom, meus amigos inscritos e membros do canal Xpruque, Rascas e Sambradas, novamente, vamos tratar um assunto que eu acho que vai ser o ponto inicial, o pontapé inicial, pra que as pessoas entendam como começar na espiritualidade. Primeira coisa, nós temos uma playlist chamada Mediunidade, que elucida sobre centros espíritas. A gente já trabalhou, já tratou sobre conversas, o que são ordens esotéricas, ordens místicas, já falamos sobre maçonaria, Rosa Cruz, trabalhamos sobre critérios de religiões, espiritismo, como uma doutrina e tudo mais, mas parece que as pessoas não conseguem pegar tudo o que foi colocado no canal aleatoriamente, só os inscritos fiéis e que assistem todos os vídeos, conseguem trabalhar essa questão de, Rodrigo falou uma coisa legal aqui, agora outro vídeo ele fala outra coisa, vamos juntando os quebra-cabeças, né? Mas acho que é válido a gente pegar um vídeo só sobre falar como começar dentro da espiritualidade. Religião, doutrina, espiritualidade, tudo que envolve uma crença, fé, ela é única e exclusiva, individual ao ser humano. Por quê? Porque ela é baseada em princípios de verdade, a verdade é aquilo que você acredita naquele momento, naquela hora, naquela cena, naquele lugar, naquele momento da sua vida. Existem pessoas que se convertem à fé por traumas, medos, inseguranças, pessoas buscam um amparo olhando para cima para tirar o pai do leito de morte, a mãe do leito de morte, ou mesmo sair de certas enfermidades e passam a acreditar em Deus ou em algum fenômeno paranormal ou algum fenômeno místico que realmente faça com que eles tenham mais apego numa hora dessa. Esse é um gatilho que acontece geralmente nas pessoas hoje em dia. Ou nós nascemos com uma verdade absoluta, a qual é uma ignorância momentânea, não é mesmo? Porque muitas pessoas que vêm no meu canal tecem comentários realmente estúpidos e que me deixam preocupado. Então, existem comentários ali de crianças, de jovens que não têm capacidade argumentativa sobre espiritualidade nem vivência o suficiente para poder bater boca ou querer discutir sobre o tema. E isso é complicado. De novo, achismos, eles são abandonados dentro do canal Spook Houses, onde nós buscamos alicerces dentro de religiões para trazer fundamentos para vocês, explicando por A mais B o porquê dessas coisas. E o porquê também não são mais utilizadas. Então, hoje, hoje, Rodrigo, uma criança nasce, surgiu no mundo o pequeno Joel. Como o pequeno Joel pode desenvolver a espiritualidade? Perdão, solucei. Existem dois fatores interessantes que levam uma pessoa a desenvolver uma espiritualidade quando criança. Uma família religiosa, então já vem de berço a religiosidade, ou família já passa uma herança para a criança, dizendo nós somos católicos, vamos à igreja, o pequeno Joel vai conosco. Ou nós somos judeus, o pequeno Joel vai na sinagoga conosco. Ou nós somos espíritas, e Joel vai ao centro espírita desenvolver sua espiritualidade para conosco. Então, geralmente, uma família religiosa, uma família que já traz esses alicerces, conduzem o pequeno Joel e vocês a uma crença já começar a aprender a estudar sobre. Eu conheço uma pessoa que, por exemplo, nasceu dentro de um templo budista. Olha que honra incrível! Ele nasceu dentro de um templo budista, e hoje, aos 30 anos de idade, que eu acredito que é a idade dele hoje, ele se realizou dentro do budismo. Ele se tornou uma pessoa hábil em milhões de cerimônias práticas e eventos budistas. Sabe, é aquela coisinha, eu até vejo o mundo lá fora, mas eu estou seguro aqui dentro. É sensacional, parabéns, sabe? É ser conduzido ao porto mais seguro dentro de uma religião. Isso é legal. Outro ponto é, se sua família não te conduz a uma religiosidade, nós buscamos a nossa independência religiosa. Essa independência religiosa é muito interessante porque é uma jornada que o pequeno Joel faz ao saber que seus pais não são nem um pouco religiosos ou são tão fanáticos que não sabem explicar, por meio do seu fanatismo, uma simples questão. Quem é Deus? Muito bem, então o pequeno Joel sai de casa à procura de uma religião. Ele tem total liberdade para poder escolher aquilo que ele quer para ele. Isso ninguém vai tirar. O que está por detrás dessa pesquisa? O que está por detrás dessa vontade, a verdade? A verdade é dinâmica. Isso significa que muitas verdades que surgiram em 1500, 1600, 1700 foram sendo corrigidas, foram sendo mudadas. A própria Bíblia, não é mesmo? Ela passou por uma, vamos dizer assim, uma repaginação, adicionando outros livros, tirando alguns e fazendo uma mescla de acordo com o que as pessoas precisavam entender e aprender até o atual momento. Muito bem, para alguns, naquela época a Terra era plana, os navios tinham que tomar cuidado para eles não caírem na linha do horizonte. A questão de que a Terra é o centro do Universo, tudo gira em torno da Terra, um monte de fatores. E tudo isso foi sendo colocado à prova e questionado e depois desmerecido, dizendo que não, realmente existem comprovações que dizem o contrário. idem às religiões e às doutrinas. Desde que o mundo é mundo, o ser humano busca se alicerçar em um Deus. Tem uma, acho que são três livros muito interessantes, que trazem sobre as primeiras manifestações da fé e como surge a constituição de deuses. Ou seja, numa época em que o homem aparece como uma consciência real no mundo e suas percepções ali na evolução, ele vê um raio caindo, ele vê a Terra tremendo, ele vê certas manifestações da natureza, para eles eram deuses da natureza se manifestando. E aí surgem as primeiras religiões baseadas nesse princípio de que a Terra possui suas representações, ou seja, seus deuses, o deus da água, o deus da terra, o deus das montanhas, o deus do trovão e assim por diante. Com a constituição dessas percepções dessas religiões, o ser humano lhe vai arbitrando, dizendo qual religião é que eu gosto, quero e que me convence na atual verdade. Antigamente, as religiões eram pré-determinadas e limitadas aos seus povos de origem. É claro, não existe internet, não existe a globalização. As pessoas raramente viajavam de um lado para o outro, não é mesmo? As pessoas tinham medo de estrangeiros. Engraçado, o termo estrangeiro até é manifestado nas primeiras comunidades cristãs que surgiram no mundo, vindo, obviamente, de Jesus Cristo, que falava para expurgar os estrangeiros da Terra, que eram os romanos que estavam invadindo as terras e unificando ali o Império. Com o advento da tecnologia, o ser humano tomou o conhecimento de milhões e milhões e milhões de religiões do mundo, coisas que nunca ouviram falar, sabe? Quer dizer, aqui no Brasil a gente consegue ter acesso a conhecimentos de povos pré-védicos, jainistas, hinduístas, xintoístas, sabe? Que a gente nunca imaginou. Nós deixamos de ser uma religião local para uma religião globalizada, onde a gente tem essa diversidade de crenças e o que perfaz também a diversidade de conhecimento, de busca pelo conhecimento e da mudança da verdade. Uma vez que a verdade é sempre dinâmica, as pessoas estão sempre reaprendendo, reaprendendo e reaprendendo. Agora, o que é melhor? Qual é a melhor? Qual é a mais honesta? Qual é a menos honesta? Qual é a que vai predeterminar condições? Todas as religiões, doutrinas ou ordens esotéricas, elas são extremamente importantes para a constituição e facilitadores dentro do processo para entender a si mesmo, bem como entender a constituição de divindades e como tudo é feito. O fato é, nós vivemos em um período onde, por mais que alguém coloque comida na sua mesa, as pessoas predeterminam se elas querem comer ou não. Ou seja, por mais que muitas pessoas indiquem a vocês olha, é interessante seguir o caminho, segue aquele, 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 as pessoas não tiram a bunda da cadeira para ir atrás. Então, vejam, se vocês pegarem hoje as religiões que são colocadas à sua frente de uma maneira mais usual e tradicional, você vai ter o cristianismo, o catolicismo e suas vertentes, que aí você tem as diversas igrejas que foram constituídas ao longo da história e que atuam no Brasil. Nós temos diversos centros espíritas, seja o kardecismo, o Umbanda, o Kibane e o Candomblé, no qual existe, em cada bairro, existe uma diversidade dentro do conceito de centros espíritas. Você já foi no centro espírita? Você já foi no Umbanda ver como é que é? Não. Você realmente pratica, vai na missa todo domingo, você vai lá e se confessa? Não. O problema é que as pessoas predeterminam as religiões de uma maneira tão superficial, dentro de achismos, que são incapazes de tirar a bunda da cadeira e estudar essas religiões, para daí sim predeterminar por meio de suas verdades o que é ou o que não é aceitável e o que é ou o que não é algo que pode ser cabível às suas escolhas. Isso é o que vai determinar se aquela religião ela é ou não apta a você naquele momento. Veja, se você estuda as vertentes católicas e cristãs que surgem no Brasil, eu sempre coloco católica barra cristã, né? Porque é aquela coisa, o cara abandona a igreja e segue somente a Cristo, então ele é cristão. Ou o cara realmente, ele segue a igreja e, por consequência, tudo o que é ensinado dentro de suas ramificações da igreja. Então, eu sempre coloco o católico barra cristão dentro de uma mesma cesta, ok? Ah, claro, o judaísmo também existe aqui no Brasil de uma maneira forte. Então, judaísmo é mais difícil você entrar. Então, não queira. Se você não é judeu, é mais difícil. E eu vou tratar isso também. Quando você vai entrar dentro de uma igreja católica e você vê todos aqueles ornamentos, você vê aquele empoderamento, porque a grande maioria das igrejas, elas ostentam e sustentam esse tipo de coisa, não é? Você vê os vitrais, você vê o altar, como ele é bonito, como ele realmente traz riqueza. Nos remete a fatores históricos onde nós buscamos informações de como tais riquezas surgem para a igreja. Uma igreja que deveria dar aos pobres, uma igreja que deveria compartilhar e nivelar os status, de acordo com Gerg Tyson, um escritor teólogo alemão que traz uma teologia fundamental, liberal, perdão, uma teologia liberal, ele busca nivelar os status, ou seja, o rico nunca entrará no reino de Deus. Por quê? Porque ele tem que aprender a compartilhar, dar e tornar-se humilde para poder acessar o reino de Deus. O reino de Deus, teoricamente, seriam as próprias cidades onde o povo hebreu barra judeu existia. E tudo isso é ensinado dentro do livro das primeiras comunidades cristãs por Gerg Tyson. Então, eu recomendo que leiam esse autor, ele é muito bom. Então, quando você começa a estudar toda a história do catolicismo e cristianismo, você começa a colocar uma balança às verdades trazidas por Paulo, que foi quem criou a Igreja Apostólica Romana, e outros, como Marcos, como outros, Lucas, Mateus, onde você começa a ver realmente o que é a Igreja, o que era que Jesus realmente queria dizer, onde houve a distorção ali dentro das vertentes católicas. E você, estudando isso, você consegue predeterminar se aquilo é ou não é importante a você, se aquilo faz uma diferença ou não em sua vida, mas pelo menos você consegue fazer um juízo de valores mais com o pé no chão e mais real. Idem acontece com o Espiritismo. O Espiritismo que surge no século XIX por Allan Kardec, no qual realmente tinha uma ideia completamente diferente do Espiritismo que nós temos hoje, onde ele fazia brincadeira do copo, mesa radiônica, onde ele pré-estabelecia processos de comunicação com Espíritos para tentar sim comprovar de uma maneira, vamos dizer assim, gritante a existência de Espíritos para perfazer de sua doutrina. A doutrina espírita é uma compilação de várias outras crenças antigas a qual ele coloca dentro do mesmo balaio para aí sim predeterminar uma existência de uma consciência do pós-morte. Vem para o Brasil, se mescla com o cristianismo para criar alicerces fortes dentro do Brasil, para os que em centro espírita você vê muita imagem de Cristo, cruz, tem lá algumas coisas estranhas, arquétipos que não perfazem o Espiritismo nu e cru da França, mas tem um outro viés, a criação ali de uma estrutura que seja muito aprazível e aceitável para que os cristãos barra católicos possam acessar e ter ali resposta de seus entes queridos que faleceram, mesmo que a Igreja Católica condene ou não aceite ou não aprove esse tipo de coisa. E aí você tem as vertentes, obviamente, do Espiritismo, Umbanda, Quimbanda e Candomblé, que se ramificam no Brasil, embora a Umbanda seja brasileira, criada em Niterói, por um centro espírita kardecista, mas que ainda outras, o Candomblé e a Quimbanda, buscam trazer uma cultura afro, entre aspas, brasileira aqui. Então você começa a vislumbrar um cenário dizendo eu posso ou não posso, é interessante ou não é interessante? Será que se eu estudar o que é o Espiritismo, ele vai me trazer benefícios? Ou eu só tenho a necessidade egoísta de ir lá, tomar um passe magnético, atender os meus caprichos e voltar para casa numa consulta espiritual? Eu falo isso porque eu trabalhei 10 anos em centro espírita e eu posso afirmar que 10 anos em centro espírita a gente vê de tudo, até preconceito por parte de alguns médiuns, preconceito por parte de alguns praticantes e isso a gente tem que buscar corrigir por meio de uma educação espiritual. Então quando você começa a buscar livros sobre espiritismo, espiritualidade, você começa a se corrigir dentro dos centros espíritas e a educação espiritual ela é um fator que vai lhe dar destaque em atuar melhor em centros espíritas. Por quê? Porque quanto mais a gente vai atrás de informações, mais a gente cria alicerces bons para justificar a nossa fé ou o nosso ato de fé dentro desses lugares. Eu sei os pecados da própria igreja. Eu sei, eu estudei, eu fui atrás das informações, sejam os crimes de pedofilia, sejam as orgias, sejam os crimes financeiros e fiscais do próprio Vaticano junto ao banco do Vaticano ou mesmo seja a criação dos alicerces de uma igreja apostólica romana baseado, obviamente, em escritores liberais. Então você começa a criar alicerces baseado em princípios de verdade, baseados em história, não em achismos. Então você fica mais fácil para você alicerçar uma fé ou não se justificando junto a argumentos dizendo o que é falho ou o que não é falho junto à crença que você escolheu. Achismos são baseados em princípios de ignorância. Ou você vai estudar ou você vai ser somente mais um que vai tomar uma porrada uma hora de alguém que conhece muito bem essas religiões. O judaísmo, por exemplo, o judaísmo é uma religião restrita sim aos judeus, àqueles que seguem uma tradição, como diria a Kabbalah. A Kabbalah é a tradição, passada, grande parte da Kabbalah foi passada oralmente para uma tradição e não foi escrita. Pouca coisa foi escrita, pouca coisa foi passada de maneira escrita porque ela é passada oralmente, assim, eles se resguardam dentro das próprias comunidades judaicas hoje vista. Eles se protegem, eles se resguardam, eles são praticantes de uma das maiores e, assim, é incrível o que realmente o judaísmo ele é em termos de estudo, aprendizado e principalmente dedicação. Se você não é judeu, você não vai entender a importância do judaísmo. Se você não carrega o sangue judeu dentro de você, não vem de um ventre de uma mãe judia e não pratica, você não vai saber a importância da tradição passada, a importância da família, a perseguição que esse povo carrega desde a época de Cristo, desde a época das primeiras comunidades judaicas barra, né, foram os povos hebreus anteriores, passaram até o massacre que aconteceu ali, infelizmente, por um maluco na Europa que dizimou milhões e milhões de pessoas. Então, assim, se você não é judeu, você nunca vai saber o que é realmente aquilo. Então, não se pode entrar no judaísmo batendo na porta e falar, olá, eu mudei de nome, agora eu sou, sei lá, putz, inventa lá um nome, você cria um pseudônimo hebraico achando que realmente vai dar certo. Tem muita gente que cria pseudônimos para entrar nessas religiões e é assustador. Mas, não é, entendeu? Com a expansão da internet, a gente teve acesso a outras religiões muito legais, então, o budismo, o hinduísmo. Eu tive acesso ao budismo e o hinduísmo em 1995, 1996, quando eu comecei a buscar respostas dentro de ordens esotéricas, seja a Ordem Rosa Cruz, Martinista, Sociedade das Ciências Antigas, dentro da maçonaria, até mesmo pesquisei Astro Argento, que na época era Estrela de Prata, nós tínhamos a Oto, Temples Ordones, Tinham muitas ordens interessantes para a gente entrar. As ordens esotéricas, elas são importantes? São, são importantes. Ah, mas tio Spook, e os sacrifícios de criança? Eles comem morcego, eles fazem ali rituais satânicos, não tem nada disso. Por que uma ordem esotérica é importante? Porque ela cria metodismo dentro dos seus estudos, ela cria obrigação para ir e vir dentro da sua pessoa, ou seja, as práticas, a cobrança das práticas, a responsabilidade de você se tornar alguém dentro dos estudos, dentro dessas ordens. A Ordem Rosa Cruz, que foi a primeira ordem esotérica que eu fiz parte, ela realmente me ajudou bastante. Primeiro, deixa eu tirar o ventilador daqui. Primeiro, ela me ajuda a desmistificar o que é uma ordem esotérica. Ela me coloca junto com pessoas muito inteligentes e pessoas que estão dentro de um princípio igualitário, ou seja, as pessoas estão motivadas a aprender dentro da Ordem Rosa Cruz, baseada em todos os ensinamentos que a Ordem tem ali a ensinar. Você tem eventos, você tem participações, você tem palestras, você tem uma biblioteca dedicada aos ensinamentos, você tem uma loja dedicada a objetos de prática. Essa semana chegaram 100 incensos da Ordem Rosa Cruz. Por quê? Porque a Dani ama os incensos da Ordem Rosa Cruz, embora eu utilize incensos tibetanos, a Dani gosta, eu tenho ainda acesso à loja, fui e comprei. Eu gosto também do cheiro, mas pelo fato de estar mais ligado ao budismo tibetano, eu utilizo os incensos tibetanos. Então, vocês têm que prestar atenção no que está por detrás. Não adianta se basear em grupinhos de internet, Facebook, Twitter, Instagram, porque isto não vai lhe trazer benefício nenhum. o que vai lhe trazer benefício é comprar um livro sobre a Ordem Rosa Cruz, lê-lo. É bater na porta de um templo Rosa Cruz, falar, eu gostaria de conhecê-los. Eles não vão pegar, fechar a porta e fazer um sacrifício com você, não vai rolar isso. Eles vão te educar, te ensinar o que é a Ordem. Existem valores financeiros que você paga pela educação que você está recebendo e pelo sustento da loja. Existem rituais que você faz que são bem legais, eu fiz, que é para você se tornar membro de Atrium, ou seja, fazer parte real de uma loja, fazer contribuições, ter participação ativa. E você recebe esses ensinamentos dentro da sua própria casa por meio de monografias. E com isso, você está inserido dentro de uma egrégora que vai lhe trazer respaldo e conhecimento sobre. E tem a todas as outras ordens esotéricas. Hoje, com o advento da internet, algumas ordens esotéricas estão se limitando somente a ensinamentos pela internet, pela plataforma. A cobrança financeira, ela deixa de existir, mas a cobrança de entrega de material, de conhecimento, de trabalhos ali que você vai ter que fazer é muito maior. Eu fiz parte de uma sociedade chamada Sociedade das Ciências Antigas, de padres espanhóis que atuam no Brasil e realmente eu fazia uma entrega de material uma vez por semana e eu tinha que entregar ali documentos em PDF que tinham 5, 6, 10, 20 páginas de texto escrito por mim. Escrito e não copiado. Escrito. Então, você tem que pegar materiais, ler materiais, buscar na internet, buscar fontes, livros e tudo mais, correr atrás de informação, redigir a sua opinião sobre um fato, uma história, seja por alquimia, mitologia grega, você aprende muita coisa desse tipo e você dá a sua opinião sobre aquilo explicando o que você entendeu e mediante a isso você segue em frente ou vai ter que reciclar tudo aquilo e vai ter que passar de novo por um processo de aprendizado, vai ficar mais um mês de molho. então, tudo, tudo é verificado e a entrega que você faz para conhecimento, aprendizado é legal, você aprende a fazer mapa astral, aprende astrologia, é interessante, é conhecimento e quem vai julgar no futuro se é útil ou não são vocês, mas o conhecimento está sendo colocado à sua frente. Quando eu entrei no budismo e no hinduísmo, a minha vida mudou, foi aonde eu me encontrei, foram as religiões que realmente me trouxeram as verdades que eu precisava e que eu estava apto a receber. O hinduísmo e o budismo, eles têm realmente, eles são religiões muito antigas, estamos falando de 3 mil anos atrás, 4 mil, 5 mil anos atrás, a constituição de conhecimentos de povos que já não existem, não existem nem mais praticantes desses povos, mas são povos que fizeram um grande pesar junto de toda a história do hinduísmo, e trouxeram um conhecimento que poderia realmente mudar o mundo e mudou o mundo. Porque dentro do hinduísmo você tem as ramificações do budismo, onde o primeiro grande alicerce foi o próprio Siddhartha Gautama, onde ele sai de uma casa rica, uma situação confortável no norte da Índia, para um mundo de pobreza, de morte, de sofrimento, de dor, de um samsara repleto de sensações e sentimentos ruins. e ele explora isso de uma maneira para trazer à nossa mente como nós podemos sair desta mesma imersão dentro desse samsara luduoso e prejudicial para tornar um samsara útil ao nosso dia a dia e útil à nossa mente. E o budismo, as ramificações do budismo são muito interessantes e que partem do princípio de várias escolas filosóficas, várias escolas monásticas como Theravada, as discussões das vertentes do Mahayana, sendo o Madhyamika ou mesmo Yogacara, são escolas filosóficas que trazem discussões cada vez mais sobre a filosofia e a psicologia humana. E depois, as vertentes do budismo tibetano com as famílias que surgem, o budismo Vajrayana com suas ramificações, então você tem várias aplicabilidades do conhecimento do próprio Siddhartha dentro dessas escolas e que trazem elucidação. E depois, no século XIII, outras escolas budistas surgiram no Oriente, seja na China, na Tailândia, seja ali no Japão, na Coreia, então você tem uma estrutura religiosa que vai levar putz, 10, 20, 30 anos de estudo. Mas são estudos que vão ser engrandecidos porque eles vão alimentar a sua mente de explicações maravilhosas e ferramentas que você vai poder entender cada vez mais sobre o que é essa religião que tanto vocês falam e desconhecem. Quando você compra livros, eu tenho uma biblioteca só de livros budistas aqui em casa que eu acabei me desfazendo dos livros de magia que eu fazia coleção, de todo esse conhecimento, eu fui atrás de livros que realmente pudessem atender as respostas mais técnicas do budismo que eu tenho hoje. Desde bonismo, que são as antigas religiões daquela região, até mesmo hoje, os avanços dentro do budismo ensinados pelo próprio Dalai Lama em videoaulas, sabe? Quer dizer, é uma evolução que a gente consegue ter acesso desde os primórdios até hoje para ver como a mente humana evoluiu e como o budismo nunca ficou parado. O budismo, diferente da tradição de Paulo que alicerçou as primeiras colunas da sua igreja apostólica romana e que ainda bate ali dizendo não, não se pode homossexuais, casamento homoafetivo não existe, não, uma pessoa que não é da igreja não pode casar com outra que seja de outra igreja ou da igreja não pode casar, só que a pessoa da igreja pode casar com a igreja, não, você não pode usar essa roupa, você não pode comer isso, você não pode fazer aquilo, sabe? Quer dizer, tem que pagar a indulgência, cadê o meu imposto, cadê o meu dízimo? Ainda são os primeiros alicerces da igreja ainda se manifestando nos dias de hoje, onde você tem religiões que já se adaptaram, já mudaram todo o seu conhecimento, toda a sua postura, sabe? Você vai no templo budista, você vê pessoas homoafetivas ali, casamento homoafetivo acontecendo, por quê? Porque não faz diferença a sua, o que é por fora, ou seja, o que você faz da sua vida não me interessa, o que me interessa é seu caráter, quem você é por dentro, tá? Quem você é por dentro. E essa verdade sendo dinâmica e reconhecida pelas religiões mais antigas do mundo é o que fazem muita diferença, é o que mostra realmente uma grandiosidade em buscar cada vez mais pessoas que trazem caráter ao invés de preconceitos. Então, eu falo pra vocês e de tudo aquilo que a gente já colocou no canal e de todo esse discurso que a gente sempre bate na tecla e o qual eu estou sempre aprendendo cada vez mais e mais é antes de escolherem uma religião, antes de bater na porta de uma religião, falar, olá, eu vim aqui, quis ficar, posso ficar? Busquem estudar o que vocês estão buscando, busquem ter realmente o amparo, sejam por escritores renomados dentro dessas áreas, sabe? Escritores realmente que trazem ali know-how, sabem o que estão falando, sabem o que estão fazendo, quer aprender sobre o judaísmo, vai até uma editora, a editora Sefer, que tem livros incríveis, escritos por rabinos, para rabinos, para o seu povo, para praticantes judaicos e peguem a história do judaísmo pra ler, peguem realmente as vertentes do judaísmo, tudo aquilo que realmente aconteceu dos fatores históricos, para que vocês possam ter o alicerce maior e melhor dentro daquilo que vocês querem para a vida de vocês. Se vocês querem aprender sobre o espiritismo, vão no centro espírita, comprem as obras de Kardec, comprem os livros, busquem literatura técnica e não romance espírita, não busquem romance, busquem literatura técnica, que remetem à história do espiritismo, que remetem realmente ao criador do espiritismo, que foi Allan Kardec, Leão Dennis, e aí se alicercem dentro do princípio do conhecimento ali apresentado. Sempre gerem a dúvida, sempre busquem respostas. Se vocês não tiverem essas respostas, não tenham vergonha de levantar e ir embora. Por quê? Porque significa que aquilo não atende à sua verdade, que aquilo realmente não lhe dá aquilo que você precisa naquele momento. Então, talvez outra vertente do espiritismo, como a Umbanda, Quimbanda e Candomblé, podem ser realmente uma escolha. E os mesmos também têm seus representantes, têm país de santo, têm sacerdotes, têm pessoas qualificadas que podem lhe passar uma devida instrução. Se não, vocês vão comprar livros e vão ler. Tem um livro do Pierre Verger que é maravilhoso, que fala realmente do que acontece na África, sobre os povos africanos, sobre como cada manifestação ocorre, as divindades que vocês encontram. O Pierre Verger foi maravilhoso, foi um fotógrafo que se apaixonou pela África e ficou lá. Você tem muita gente boa que vai tratar sobre esse assunto. Então, busquem estudar, elucidar, e com isso, vocês vão ter um alicerce muito legal sobre quais são as religiões que vocês precisam primeiro conhecer, antes de sair por aí falando besteira. Depois disso, tendo o devido conhecimento, vocês podem realmente seguir em frente, adentrando a um templo, adentrando a uma igreja, indo até um centro espírita e fazendo ali o seu reconhecimento de campo direto. Ou seja, eu li muita coisa sobre o Espiritismo. Será que eu poderia ver isso acontecer? Será que vocês podem me ajudar a tirar dúvidas? Será que esse centro espírita é qualificado para poder atender essas necessidades ou responder essas perguntas? E vão atrás. As ordens esotéricas é a mesma coisa. Tem muita coisa legal em livraria falando sobre a Rosa Cruz, a maçonaria. Então, tem prateleiros e prateleiras falando sobre a maçonaria. Tem muitos ensinamentos interessantes para vocês irem atrás. Até mesmo o próprio site da MORC, que é a Antiga Mística Ordem Rosa Cruz, vocês vão conseguir literatura sobre a Ordem Rosa Cruz e vão entender o que é aquilo. Buscando essa informação, vocês vão ficar mais seguros para adentrar dentro desse universo do que é a religião e o que é a aplicabilidade destas ordens esotéricas sobre aquilo que eles trazem. Porque a Ordem Rosa Cruz traz muita coisa de religião mesmo do Oriente para o seu conhecimento. Idem ao Budismo e ida ao Hinduísmo. Quer aprender sobre o Budismo? Vá a um templo budista. Não fique em comunidades, em redes sociais, porque, infelizmente, um ignorante é capaz de gerar uma pluralidade de ignorância aos demais. Novamente, não se apeguem às redes sociais por obter a devida informação. Vão atrás de líderes religiosos. Vai até um templo, bate lá na porta e fala, eu quero conhecer esse templo. Ah, te expulgo, qual é o templo da minha cidade? Eu não sei, eu não sou GPS, eu não sou Google Maps. Infelizmente, tem muitas pessoas que vêm nessa postura errada e chegar para mim e falar, tio Spook, eu moro aqui em Minas Gerais, qual templo budista você recomenda? Eu não sou Google Maps. Eu não sou. Tá? Eu não sou GPS de templo. Então, assim, você vai no Google, escreva, templo budista em Minas Gerais. E aí, vai aparecer vários. vai aparecer os que são relacionados ao Zen, né? Então, você vai ter Terra Pura, que são os mais famosos, né? Então, todos esses da vertente Zen ou Chinês, vocês vão ter as das vertentes Kadampa, vocês vão ter, talvez, Teravada, Teravada eu duvido, mas Mahayana, provavelmente. Então, vocês batem um por um e vão atrás. O que é um templo Mahayana? O que é um templo Zen? O que é que tem aqui? Alguma coisa tem aqui do budismo tibetano? Vamos atrás. Então, vocês é que tem que ir atrás. Não sou eu, eu não sou GPS de religiões para vocês. Eu fui atrás de pesquisas para mim, de respostas para mim. Eu estou dando a vocês como realmente deve ser feito o processo de achar uma religião que atenda o seu momento agora. Lembrando, essas religiões, elas têm, vamos dizer assim, em certas dificuldades de aprendizado, ou seja, vocês vão encontrar barreiras, porque essas barreiras, elas são muito por meio de meritocracias a serem adquiridas. Você não vai chegar a virar um grau extremamente elevado na maçonaria de um dia para o outro. Não vai. Você vai ter que mostrar meritocracia para atingir esses objetivos. E essas meritocracias se dá por muito estudo, muita dedicação, muita prática e reconhecimento pelos seus líderes à sua pessoa. Então, não esperem ficar um ano achando que vão se tornar sacerdotes superpoderosos, porque podem levar 10, 15, 20 anos para vocês serem alguma coisa dentro dessas religiões. Então, a espiritualidade, ela é uma jornada de uma vida inteira e não momentânea. As verdades, elas são dinâmicas. vocês vão encontrar diversas verdades naquelas religiões ou naquelas doutrinas. Muitas realmente são antigas, outras são novas. Algumas vocês vão bater de frente, outras vocês vão concordar, outras vocês vão torcer ali o queixo e vai falar putz, eu não sei se isso é verdade. Vai depender da pesquisa de cada um, vai depender da aceitação de cada um e esse é o fator decisivo para vocês estarem confortáveis dentro de uma religião. Eu espero que vocês tenham entendido todos os princípios que eu coloquei aqui, ok? Eu sei que é difícil tratar, fazer um resumê desses assuntos porque a religião ela é intrínseca ao ser humano. É aquilo que você realmente precisa como uma verdade neste momento. Mas pode ser que amanhã não seja mais a sua verdade. Você vai ter que buscar uma outra verdade, alguma coisa que lhe conforte. Saiba a história das religiões, saiba realmente como surgiram as religiões, entenda os motivos de cada uma delas que vocês querem aprender, não falem besteira por aí antes realmente de estudá-las, não utilizem de achismos porque somente um idiota parte de um princípio de achismos. Vá buscar fundamentos, alicerces, escritores reais, sempre se baseia em vários escritores, nunca num só. Busque sempre pontos de vistas diferentes para confrontar essas verdades e uma hora você vai entender realmente como tudo surgiu. E mediante a isso você consegue pré-determinar valores dizendo qual é ou qual não é, qual me atende e qual não me atende. lembre-se, é uma jornada individual particular sua. Saia dos grupos, busque realmente livros com fundamento, com a parte teórica para vocês entenderem o que vocês precisam dentro dessas religiões. Vão até os seus líderes religiosos, questionem e mediante a isso vocês podem fazer um juiz de valor. Caso contrário, eu sinto, mas vocês ainda vão estar baseados em achismos, em incertezas, em inseguranças e vão infelizmente causar uma falsa impressão sobre elas junto aos demais. Eu sou muito temeroso a grupos, eu não pertenço a grupos, eu não pertenço a nenhuma rede social que realmente fale sobre essas religiões ou especule sobre essas religiões. Eu vou direto à fonte. Então, eu tenho acesso aos vídeos do Dalai Lama, eu tenho acesso aos representantes dessas religiões, dessas linhagens, ou seja, quando eu quero alguma coisa, eu acesso diretamente o seu templo budista, vou atrás, mando e-mail para os caras, falo, preciso disso, disso, disso. Eu tenho acesso a muito material lá de fora, eu tenho vendedores de livros raros na Europa que me trazem livros quando eu preciso, ou seja, eu compro esses livros dentro de certas bibliotecas, eu adquiro muito livro dos Estados Unidos, ainda bem que eu sei falar inglês e espanhol, então não tenho problema nenhum com relação a isso, objetos de prática, tudo aquilo que eu preciso eu vou atrás, corro, busco diretamente da fonte. Se eu quero um japa mala, por exemplo, como esse, esse foi feito à mão por uma família tibetana, esse foi feito à mão por uma família tibetana, tá? E eu compro dessa família tibetana e eu pago frete para vir aqui para o Brasil, então eu ajudo famílias lá fora, trazendo objetos de prática para mim, tá? Então, essa é a beleza do universo que nós temos hoje da globalização das religiões, onde você consegue ajudar, consegue conversar, consegue buscar respostas e utilizar isso de uma maneira cada vez mais elucidativa para a sua busca da religião. Boa sorte na sua busca, na sua jornada, lembrem-se, o silêncio é o melhor voto que você faz hoje, fique quieto, não fale sobre nada, não fale sobre aquilo que você não saiba, corre atrás de informação, vá atrás de literatura, tá? E tome cuidado com as armadilhas desse caminho, principalmente da igreja, tem muitas armadilhas vindas de livros de pastores, livros de certas vertentes da igreja que são tendenciosos, busque sempre fatores históricos para as suas respostas que são os mais justos possíveis, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham entendido esse recado, falei demais, mas gente, é sério, isso muda muito a vida das pessoas e mudou a minha vida, então, por favor, prestem a devida atenção em tudo aquilo que é passado e fornecido. Bom, por último, recadinhos finais, todo mundo aqui sabe que o Rodrigo sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam para que por meio de técnicas alternativas a gente possa complementar a medicina tradicional, nós não substituímos, nós complementamos, aí sim, tratamentos para enfermidades físicas, emocionais e mentais, aí entra no critério das limpezas de casa e análises de casa e tudo isso solicitados em um único endereço de e-mail que é o limpezadecasas arroba de e-mail.com lembrando que tudo é feito à distância e devidamente cobrado por ser um profissional de terapias alternativas. Outro ponto, para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos dois sistemas de doação, um deles é o programa Seja Membro que você clica aqui abaixo, torna-se membro do canal e doa oito reais, o que nos ajuda muito a continuarmos firmes e fortes na plataforma, a outra forma é o Paypal que encontra-se aqui abaixo, é só você copiar esse linkzinho, jogar no seu navegador e aí você pode doar o valor que você quiser e puder que isso nos ajuda muito e por último nosso site casasassombradas.com.br com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós. e bons sustos e bons sustos Obrigado.